Você na TV De Itaqui, Rio Grande do Sul, apresentamos Marrom. O cavalo parece de circo, faz peripécias, mas por incrível que pareça, não foi treinado por nenhum profissional. Jouber, que cuida da propriedade do pai, não é domador, apenas um apaixonado por cavalos. Olhem aí a Raquel, feliz da vida ao lado do pai, exibindo o troféu de campeã. A emoção não poderia ser maior, a menina venceu montando o RP-01 da cabanha, que leva o nome dela. Ela correu com o amor e da Raquel na categoria Incentivo do Freio Serrano, prova organizada pelo Núcleo dos Vinhedos. Uma festa de 15 anos, nada convencional, porém do jeitinho que Kimberly Rodrigues sempre sonhou. A jovem entrou no salão do CTG Centro de Tradições Gaúchas montada e foi muito aplaudida. Você na TV Música Música Legenda por Sônia Ruberti